Quando a pessoa tá do seu lado aí, você tá cansado, né? Fala, você tem que ver o que aconteceu, né, gente? Fala, você tem que ver o que aconteceu. Fala, você tem que ver o que aconteceu. Fala, você tem que ver o que aconteceu. Fala. Fala, você tem que ver o que aconteceu. Fala, você tem que ver. Fala. Fala, você tem que ver. 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 Fala. Fala, você tem que ver. 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 Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Eu acho que trata muito nossa vida cotidiana com Deus, essa música. Seguro, Senhor. Segue o nome. Segue o nome. Segue. Segue o nome. Segue o nome. Obrigado.